bay E aí está a capa de jogo k-ay jogo de João Leandro E ele não está presente. Me dizeste que é difícil Pode estar a matinha. Onde está a capa de jogo? João, perdeu-se a sua capa Não disse nada Não disse nada, está bem. Contrei 1.007 For Playstation 3 Minigabers não move Têm que fazer parte de cobre suas vestas É a força toda Sim As you can see We do not fall We do not fall Cobre seu pé, sempre parece muita coisa Mas não é Seus homens, vamos chamar a face Um fake model É E fizemos ter muita face Renuela, que tu bich I'm getting away with my heart Onde sou o nome e eu? Tu fiz uma recorrente toda O que é que não pegue? O que é que não pegue? Eu sou o meu na porta Não sei abrir como é sempre O Cretos também peitado Nas coisas Há que ele leva uns na boca E morre Tem que fazer uma coisa três vezes É como o Samy Dino também Morre e aparecem outra vez É de uma camada que não vende Olha lá à frente E... Não, tu tens uma pressa de espirites Onde tu é bom no Samy Fugiu Não como eles, é bom no Samy Dino Esse terreno, bêêêêêêê O que é que é que é que é que é? É de chute É tu Sai pois Vai Saúde a porta Fuja Tuvees tempo ferida a mira Estava procurando dos meus dois na mira E já mira Realmente é uma coisa Põe uma banca! A minha prova de morte foi? Eu sei, a minha também Ainda bem Ainda bem Basicamente é correr O que é que fazes? Eu corro Eu e coelho Entrei as minhas grafias de tabelitos Faz lembrar a corrida do Xemua Põe uma pancada E aí E veste de mexer? Não Fiquei a roubar a arma Mostrar, mas pronto Não vai dizer nada Rigaida louca Acho que a minha prova de morte Não, aqui eu ainda não morri, mas costumo só dar uma pancada para dar a luz Nem eu que não assistais O que vocês têm agora? Pronto, queres ver a luz? O que é que faz? Eu não vou tirar a bala É um da de hoje! 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 Super Sonic Baster! Run away! Super Sonic Baster! Não leem as coisas que não deixem Quero nem comprem o jogo Não é nada de carinho Faça o que historial Agora está aqui o que é de Helicop O Chopper E o Benito Sim... O Benito acabou Veja para o Boca! Ah! Uhuuu! É um da de hoje! O Sonic Baster É... É um da boa pista Mas está aqui Calma, acho que o Benito não acaba aqui não Não é? Não, agora eu tenho que seguir isto Um dos dois 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 Quero pedir esperar. Queres parar? É melhor. Adeus! Boa noite! Gostamos estas partes.